Simples Diferença A vida ensina pra gente, a gente ensina pra quem tá querendo aprender Já falei pra você, sou mais de ficar, sou mais de ficar, não sou de correr Eu tô deixado contigo, não vai entregar, não vai se perder A vida ensina pra gente, a gente ensina pra quem tá querendo aprender Já falei pra você E você é meu parceiro fiel, um presente mandado do céu Se acaso um dia precisar, tamo junto pode confiar Não me encontro o que acontecer, nada pode mudar sua história Se o destino trouxe pra você, só vitória Pode crer, vamos lá, desistir nem pensar Eu tô deixado contigo, amigo, se o tempo fechar Pra beber, pra zoar, pra sorrir e pra chorar Tô contigo, pra pegar, eu deixo se o bicho pegar Pode crer, vamos lá, pode crer, vamos lá Desistir nem pensar Vou fechar contigo, amigo, se o tempo fechar Pra beber, pra zoar, pra sorrir e pra chorar Eu tô contigo, pra pegar, eu deixo se o bicho pegar Sou mágico de cara, eu não sou de correr Eu tô fechado contigo, não posso entregar Não vai se perder A vida ensina pra gente, a gente ensina pra quem tá querendo aprender Já falei pra você Você é meu parceiro fiel Um presente mandado do céu Se acaso um dia precisar Tamo junto, pode confiar E não importa o que acontecer Nada pode mudar sua história Se o destino trouxe pra você, só vitória Pode crer, vamos lá, desistir nem pensar Vou fechar contigo, amigo, se o tempo fechar Se o tempo fechar Pra beber, pra zoar, pra sorrir e pra chorar Eu tô contigo, pra pegar, eu deixo se o bicho pegar Pode crer, vamos lá Pode crer, vamos lá Desistir nem pensar Vou fechar contigo, amigo, se o tempo fechar Se o tempo fechar Pra beber, pra zoar, pra sorrir e pra chorar Eu tô contigo, pra pegar, eu deixo se o bicho pegar Pode crer, vamos lá Desistir nem pensar Vou fechar contigo, amigo, se o tempo fechar Pra beber, pra zoar, pra sorrir e pra chorar Eu tô contigo, pra pegar, eu deixo se o bicho pegar Eu tô contigo, tô contigo, pra pegar, eu deixo se o bicho pegar Se o bicho pegar Eu tô contigo, pra pegar, eu deixo se o bicho pegar Uô, ô 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 Obrigado.